A caravana federativa esteve no Rio Grande do Sul. O principal objetivo da caravana é estabelecer uma comunicação eficaz com os municípios e ampliar o acesso aos serviços do governo federal, especialmente da Secretaria Nacional de Defesa Civil. A lista é extensa. Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Mais Médicos, Novo PAC. Durante dois dias, prefeitos e gestores públicos do Rio Grande do Sul discutiram com representantes de mais de 30 ministérios e de bancos públicos como ampliar a presença dos programas do governo federal nos municípios. Pelo menos 300 prefeitos participaram do evento em Porto Alegre. Por conta das fortes chuvas e do ciclone extratropical que provocaram estragos em diversas cidades da região sul, a prioridade desta edição da caravana foi orientar os gestores sobre como acessar auxílios para a reconstrução já liberados pelo governo federal. Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 461 tiveram reconhecida a situação de calamidade pública. R$ 175 milhões foram empenhados, sendo que R$ 117 milhões já foram liberados. Outros R$ 239 milhões para ações de socorro às cidades gaúchas estão sob análise dos órgãos federais. Eu tenho municípios daquele primeiro desastre de julho que está na sua fase de recuperação e como a gente viu ontem na mídia, já tem alguns municípios ainda sofrendo ainda que está iniciando o seu desastre ainda na sua fase de resposta. Então, basicamente, hoje a gente aqui na Defesa Civil no Estado, a gente está vivendo o ciclo da gestão do desastre, a resposta e a reconstrução.